A Paz do Mundo Se eu faço bem ao meu irmão Tenho a grandeza dentro do meu coração Chegou a hora da gente construir a paz Ninguém suporta mais o desamor Paz pela paz Pelas crianças Paz pela paz Pela floresta Paz pela paz Pela coragem de mudar Paz pela paz Pela justiça Paz pela paz A liberdade Paz pela paz Pela beleza de te amar A Paz do Mundo Começa em mim Se eu tenho amor Com certeza sou feliz Se eu faço bem ao meu irmão Tenho a grandeza dentro do meu coração Chegou a hora da gente construir a paz Ninguém suporta mais o desamor Paz pela paz Paz pela paz Pela esperança Paz pela paz Pela floresta Paz pela paz Pela coragem de mudar Paz pela paz Pela justiça Paz pela paz 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 Paz pela paz, pela beleza de te amar Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de lutar, paz pela paz, pela paz... Eu estarei com vocês, sempre.